Capoeira Capoeira Tico-tico canta na mata Sabia cantar na laranjeira Tico-tico canta na mata Sabia cantar na laranjeira Nunca vi roda de samba Sem jogo de capoeira Nunca vi roda de samba Sem jogo de capoeira Miriba é pau 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 Capoeira que vem da Bahia Vem da terra de São Salvador Mande um abraço pra ela Diga pro meu amor Diga que estou pra morrer de saudade Capoeira de xampu Diga que estou pra morrer de saudade Capoeira de xampu Diga que estou pra morrer de saudade Capoeira de xampu Tico-tico canta na mata Tico-tico canta na mata Sabia canta na laranjeira Nunca vi roda de samba Sem jogo de capoeira Nunca vi roda de samba Sem jogo de capoeira Sem jogo de capoeira Miriba é pau E toma sentido no aperto da mão Que a capoeira é história e tradição Eleva o espírito pra me retirar Joga o capoeira pra poder me libertar Eu falei capoeira, iá Ei, capoeira, iá É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá Eu falei capoeira, iai, iai Ei, capoeira, iá É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá Entrou na história do Brasil colonial Lutou em batalhas, virou luta nacional Que deu volta ao mundo E o mundo virou De terras alheias A todos encantou Eu falei capoeira, iai, iê Ei, capoeira, iá É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá Eu falei capoeira, iai, iê Ei, capoeira, iá É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá Eu falei capoeira, iá Ei, capoeira, iá É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá Eu falei capoeira, iai, iê Ei, capoeira, iá É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá